Aleluia! Seja o louco, seja a honra, seja a glória, Seja o domínio, pelos séculos dos séculos, E você glorifica a senhora! Poderoso Deus, poderoso Deus, Poderoso Deus, Minha alma anseia por Ti, Aleluia! Poderoso Deus, poderoso Deus, Poderoso Deus, Minha alma anseia por Ti, Adore-se Deus maravilhoso, É o único que é digno de toda honra e toda glória, Toda adoração, Tu és fiel, Jesus! Ao que está assentado no trono, Seja o louco, seja a honra, seja a glória, Seja o domínio, pelos séculos dos séculos, Poderoso Deus, Poderoso Deus, Poderoso Deus, Minha alma anseia por Ti, Aleluia! Poderoso Deus, Poderoso Deus, Poderoso Deus, Poderoso Deus, Me anseia por Ti, Aleluia! Poderoso Deus, Minha alma anseia por Ti, Aleluia! Abra seu coração e comece glorificando o nome do Senhor. A Ele toda honra, toda glória, toda adoração. O nosso Deus é lindo, o nosso Deus é maravilhoso. Leonardo Souza, de Cabatã, Bahia, para todo o Brasil. O nosso Deus é maravilhoso.